Gente, se verde eu tô assim, imagina a Maduro. Uma geleia de mel, eu tô assim por cima, imagina. Dei cá, Nani. Você sabe por que as pessoas bonitas e inteligentes estão sempre ocupadas? Não. Depois eu te conto que eu tô super ocupado agora, tá? A gente pode nem brilhar assim diante de uma pessoa ofuscante, sei lá, sabe se é mistura de lagarta? Isso, o que que é isso? Quando essa canela assoprar, seu recalque vai pastar. Ah, se mate, pelo amor, tem mais o que fazer, querida. Tem mais o que fazer, viu? Meu avô, me respeita, tá? Quando meu pai Cid Boiadeiro não está aqui, quem manda sou eu, o imperador de Murundinho, tá, linda? Você está mal informado, querida, olha só. Dona Jo passou pra mim a gerência de sofrência barra, tá? Quem tá mandando hoje sou eu, então você é meu subordinado. Que horror, gente, que horror. Que horror da tua unha. Que isso? Tá decadente. Porque sofrência mesmo eu caguei, meu amor. Você já viu o povo que frequenta sofrência? O que tem? Um monte de gente com calça caque e sapatênis. Eu tenho um pavor. Sapatênis? Eu tô interessada nos botos aqui que produzem alcaxofra. Tem um monte de homem milionário aqui que pode investir na minha grife. É bicha pastor. É, é isso que eu quero. E você acha mesmo que alguém de bom gosto, de muito aquermo, pufa, vai vestindo seus panos de bunda? Pode ter salteio. Deixa eu pegar aqui. O que foi isso? Tá com tique agora? O que foi isso? Pisoteei teu ego frágil aqui com a minha bota de cowboy, ó. Ah, quer saber, velho, velho, francamente? Eu tenho mais o que fazer. Fica aí. Fica aí no seu pisante que eu tenho mais o que fazer, meu amor. Eu tenho que gerenciar o sofrimento e mudar muita coisa por lá, tá? E aproveita que o Ibope, a audiência, eu deixei lá em cima, tá, meu amor? Tá, tá bom. Esse bordão é meu, hein? Para de show. Falando em audiência, cadê minha metade da laranja, né? Cadê meu marido maravilhoso? Saudade. Olá, olá, que tal? Olá pra todos. Olá, Maricó. Oi, Maricó. Que linda. Que cara de rica que você tá. Todo de verde, reduzente com o coro do dinheiro. Amor, é verde pra dar sorte, tá? Mas assim, por fora eu tô toda Débora secozinha. Mas por dentro, eu tô... Eu tô toda cagada, Leandro. Tá com piririda mesmo? Não, não, cara, pensa. A gente tem que arrumar um investidor pra nossa grife, entendeu? Eu quero dar o orgulho pra papai, Cid Boiadeiro, que é Diogo Vilela, entendeu? Maravilhoso que entrou pro elenco. A gente tem que dar o orgulho pra ele. Não se prepara, se prepara, Maricó. Porque eu já tenho uma notícia maravilhosa. Conheces Carlos Klein? Claro que eu conheço Carlos Klein. Produtor de alcachofra. Maravilhoso. Gato milionário. Exatamente, Maricó. Como é que você sabe que ele é gato? A gente nunca viu a cara dele? Porque ele é milionário. Gato e milionário são sinônimos. Para, fala. Então, vocês estão dizendo por aí que Carlos Klein, um milionário, tá querendo investir dinheiro, muita plata, numa empresa local. Entrei no ovo, saí, estou chocada. Então, já temos um investidor pra nossa grife, a Bicha Pastor. Sim, mas ele não está com tempo para receber ninguém, porque ele está com a agenda lotada, mais lotada do que o meu caderno de Conta Titus. Cadê a agenda dele? Dá seu jeito. Dá seu jeito, viado. Sério. Eu preciso me tornar cocô-chanel daqui de Murundinho. Então, eu já dei meu jeito. Já dei meu jeito porque ele está no Muruntel. Então, você está cheio de segurança. Já tentei entrar escondido no Muruntel. Só que já foi tão linda, tão linda, tão linda, que os seguranças me viram e me expulsaram. Gente, mas eu tenho um contato lá no Muruntel. Eu tenho um amigo, um boy, que trabalha lá maravilhoso. E ele me deve alguns favores. E eu posso te passar o contato dele, você entra em contato e descobre tudo. Ou você prefere que eu mesmo ligue? Não, eu ligo, piranha. Ah, tá. Se mandei o contato, agora consegue esse patrocínio, né? Agora a gente vai ter outra traminha ali no outro cenário. O palco vai girar e a gente volta já já. Agora sim, vamos direita aqui, ó.